Com vocês, vocês gostam do Jeep Grand Cherokee Laredo 4x4 Carpezinho atrás aqui, roda de reserva Aqui você fecha assim, bacana, esconde as coisas Bancos de couro, carro muito bonito mesmo Olha, tem aqui cimento aqui atrás Deixa eu baixar o volume aqui Então Tem câmera de reverso Ah, só que as linhas não se mexem, essas linhas do lado aqui Não tem problema E se você chega muito perto de alguma coisa, ele começa a tocar, viu? Viu? Começa a falar que você está chegando muito perto Ah, esse aqui é o Jeep Grand Cherokee Laredo Cara, se eu falar pra vocês que eu estou buscando esse Porsche Amarelo Tiraram tanto sarro de mim, cara Que eu não encontrei o motor do Porsche E eu estou buscando esse Porsche, cara Ou qualquer tipo de Porsche Mas eu não encontrei, cara Tá muito frio lá fora Então eu decidi pegar esse Jeep aqui Pra dar uma voltinha com ele Ficar no quentinho aqui dentro do carro Quero ver se encontro o Porsche Para ver se encontro esse motor de uma vez, cara Estou pensando que o pessoal não vai me deixar em paz Até que eu encontre esse motor Só que eu acho que o carro vendeu Que eu já não vejo mais por aqui, cara Hoje é dia primeiro do ano Estamos aqui No leilão Praticamente pra buscar o Porsche, cara Porque Ah, não tenho razão pra estar aqui Mas é que me incomodei com isso aí, cara Não consegui encontrar o motor aquele dia E é gozado, troço, cara Mas fazer o que? Vamos ver Oh, 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 oh Segurança Ah, caramba Vamos ver Cara, esse carro tá com cheirinho de novo aqui dentro, cara Porsche Não, eu acho que esse Porsche já foi pro pau, já, cara Já venderam aí A Porsche amarela Esse Camaro aqui eu queria dirigir, mas tá sem chave Tô fazendo um vídeo daqueles Corvettes ali Tá bom? Vocês ficam de olho aí, hein? Vocês já não viram, volte lá que vocês vão ver Aqui tem outro Camaro ali também, cara 2013 com 34 mil milhas Queria dar um pau no carro desse aí pra vocês, cara Tenho certeza que o Danilo vai tá super contente da vida Não, pessoal, acho que o Porsche já foi pro pau, já, já venderam Vamos testar o carro aqui de volta Vamos testar o carro aqui de volta Então, pessoal Vejam bem aí Rodas maravilhas novas Carro de 2013 Poucas milhas, cara 35 mil 3.6 litros VVT 5,20 o óleo Muito fino, cara Talvez no inverno, mas no verão eu não colocaria 5,20 Acho que eu colocaria no verão 10,30, cara E nem colocaria 5,20 Colocaria 5,30 nesse carro aqui, cara Mas o carro tá muito bonito, pessoal Cor legal também Tem o sunroof dele Bancos de couro Portas abrem automática É só apertar o botão E tal Livrinha dele tá aqui Olha aí, pessoal Cara, deixa todas as informações dele aqui, ó Seguro Você viu? Pessoal, eu não tô nem aí, cara Cara, mas o carro tá muito bonito Uou Olha o tamanho desse sunroof Vamos ver como é que abre, cara Como é que abre Olha lá É enorme, cara O PC que abriu até atrás Cara, carraço Muito legal Muito bacana Não é o meu estilo de carro Eu praticamente gosto desses carros Mas dos modelos mais velhos, cara Dos anos 90 Ano 95 Saiu o Grand Cherokee Naquele tempo lá Um modelo muito bonito Ah, ficou meio... Sei lá, cara Ah, fazer o quê? Tem gosto pra tudo lado Pra tudo tipo, né, pessoal? Deixa eu sair, pessoal Gostaram do vídeo De dar um positivo aí Fiquem com Deus Tudo de bom Se inscrevam no canal Não vão se esquecer Falou? E a gente se vê na próxima Tchau, tchau